O Dow Jones conseguiu quebrar mais um recorde nesta quarta-feira. O índice de ações superou os 21 mil pontos pela primeira vez em sua história. Assim como o Dow Jones, os outros dois índices, Nasdaq e S&P 500, subiram a níveis jamais vistos após o discurso do presidente Donald Trump ontem no Congresso. A fala de Trump foi considerada mais conciliatória. O Dow subiu 1,46% e fechou em 21.115 pontos. O índice reflete a cotação das ações de 30 das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. Quanto mais as ações dessas companhias se valorizam, mais pontos o índice sobe. Os investidores parecem acreditar que Trump e os republicanos no Congresso vão conseguir sancionar medidas de estímulo ao crescimento econômico. Entre elas está a redução de impostos prometida na campanha. E aí